Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TecDus. Eu estou aqui justamente para lembrar para vocês que essa é justamente a última semana para você participar do sorteio de um smartphone da Asus, que justamente é esse que está em minha mão, pessoal. Imagine você levar esse smartphone lacradinho para casa no 0800, vale muito a pena. E para você participar do sorteio é só clicar no link que está fixado nos comentários que você será redirecionado para a plataforma Gleam. E lá você irá seguir todas as regras para poder participar. E lembrando, você fazendo uma regra sim e outra regra não, você acaba sendo desclassificado automaticamente. Você tem que fazer todas as regras que estão lá na plataforma. Só a 11ª regra que é opcional, que é justamente você deve compartilhar o link aí com os amigos. E quem entrar no sorteio através do seu link, você acaba ganhando mais uma entrada. Então a 11ª só faz aí quem quiser, quem quiser aumentar aí a sua chance de ganhar o sorteio. Então a 11ª regra é opcional, as outras são obrigatórias, então não deixe de fazer. Você deixando de fazer alguma ou fazendo tudo e depois deixando de fazer, depois você acaba aí sendo desclassificado. Então não deixe de participar do sorteio, está bem legal. Imagina você levar esse smartphone aqui de graça para casa, pessoal. Vale muito a pena. Lembrando, o link do sorteio está fixado aí nos comentários. Então não deixe de participar, não deixe para a última hora. Você acaba deixando assim, ah, vou participar depois. E acaba passando aí o tempo do sorteio e você não pode participar mais. Então participe agora mesmo. Só clicar no link que está aí na descrição e também fixado nos comentários, que você faz aí todas as regras rapidinho. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. Se você é novo por aqui, deixe aquele like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E em breve teremos diversos sorteios aí em parceria com o grupo Sorte Tech. E nós nos reunimos para criar esse grupo e fazer muita coisa boa aí para você que nos acompanha. É sempre bom estar junto com você e até o próximo vídeo. Tchau!